Então vamos lá, seguinte, primeira coisa, precisamos desmistificar a questão do coaching grupo e do team coaching. Tem muita gente fazendo coaching grupo e chamando de team coach. Então primeira coisa, coaching grupo, cada um tem a sua meta, não importa de que ordem seja, pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser de carreira, não interessa, é a sua meta. Ok, isso está errado? Em tese não, se eu chamar de coaching grupo. Está errado se eu chamar de team coaching? Sim, está errado, porque eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Então pré-requisito básico quando eu falo de coaching grupo, a meta é individual e não importa qual seja a área, não me interessa, cada um tem a sua meta e vamos que vamos, e vamos trabalhar. Alguém aqui dentro vai querer trabalhar a meta de emagrecer, o outro vai querer trabalhar a meta de transição de carreira, o outro vai querer trabalhar a meta de comprar um carro, o outro comprar um apartamento e por aí vai. E é um processo de coaching grupo. E se a gente colocar essas pessoas na sala e começar a questionar essas pessoas aplicando coaching, elas naturalmente vão ter reflexões, vão ter insights, vão ter ideias, vão gerar planos de ações e vão sair fazendo isso. E vai ter resultado? Vai. Qual é o questionamento aqui? Se isso é aplicável dentro de um contexto empresarial. Não, porque eu não posso ter dentro de um contexto empresarial as pessoas, cada uma com a sua meta. A meta tem que ser uma só. Todos trabalhando para o alcance de um mesmo objetivo. Se todos estão trabalhando para o alcance de um mesmo objetivo, é um time. Se não estão, é um grupo. Empresas não sobrevivem com grupos, elas sobrevivem com times. Ponto. 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 Obrigado.